E retornando ao passado, vou me lembrar do fórum de 2019. E naquela oportunidade a gente disse, com muita ênfase, uma frase que acabou sendo muito pronunciada na sequência. Os pessimistas que me desculpem, mas o Brasil vai dar certo. Dois anos depois a gente está aqui para fazer uma prestação de contas e fazer uma reflexão. E aí, pessimistas, o Brasil deu certo? Está dando certo? Dois anos depois a gente pode comemorar o resultado de 70 leilões realizados no campo da infraestrutura. 70 ativos transferidos em todas as áreas. O Brasil fez leilões de rodovias, fez leilões de portos, fez leilões de aeroportos, fez leilões de ferrovias. Voltamos a investir no modo ferroviário. Estamos transformando a nossa matriz de transportes, que vai ser muito mais eficiente daqui a alguns anos, muito mais equilibrada. E com isso a gente está atingindo a política de transportes que foi desenhada pelo presidente Bolsonaro no início do seu mandato. Aprendemos muito nesse tempo. E conseguimos realmente levar essas concessões com muito êxito. Conseguimos atrair o capital privado, atrair o investidor estrangeiro. E esses investimentos vão se materializar ao longo do tempo, vão trazer transformação, vão reduzir os nossos custos de transporte. Nós temos feitos memoráveis para comemorar.